Da Lisboa para o mundo, aqui vai o podcast com Márcio de Café. Oh Zé, faz lá aí um café, se faz favor. Olha, são dois. Obrigado. Este episódio do podcast tem o apoio da Sony. Se estás apenas a ouvir, podes também ver este episódio a partir do YouTube. Tens o link na descrição e se já estás no YouTube, não te esqueças de subscrever ao canal se ainda não fizeste. E colocar um gosto que ajuda imenso. Como eu disse na introdução, de Lisboa para o mundo, porque eu estou agora a morar em Lisboa. Vim viver para a capital por várias razões e uma delas é para ajudar este projeto. E da mesma forma que eu ajudo ao projeto, ajuda a comunidade. Estando agora na capital, vai ser possível estar presente em mais eventos, fazer mais eventos, também fazer parte de mais iniciativas que irão ajudar a comunidade. Por isso, estou mesmo muito entusiasmado com o futuro. Há muitas coisas que quero partilhar, mas não posso partilhar ainda. Mas fica atento nesse lado. E algo que eu posso já partilhar é as mentorias que eu estou a fazer. Estou agora a fazer mentorias, um para um, mentorias presenciais. Onde posso-te ajudar, tanto da parte técnica como da parte empresarial. Imagina que tens dúvidas sobre abordagem com clientes. Tens dúvidas sobre edição. Também tens dúvidas sobre flash. Eu posso te ajudar nessas áreas e se quiseres saber mais informações, tens um link também na descrição que vai dar à parte das mentorias. Sem mais demoras, vamos lá então falar sobre o tema deste episódio que é trabalhos com NDA. Devemos cobrar mais? Na minha opinião, resposta logo direta é sim. Ok, obrigado. Até uma próxima. Eu podia desligar aqui, mas não. Quero falar um pouco mais sobre isto para ver se isto também entra na tua cabeça. E se concordas comigo ou não, depois podes me dizer se concordas ou não. O que é que é um trabalho com um NDA? Um NDA é um acordo de não divulgação de algo. Estou a olhar para o lado, se estiveres a ver no YouTube, pronto, estou a ler as minhas notas para ver se não me engano. Vou repetir. Um NDA é um acordo de não divulgação de algo. No nosso caso é de imagens. E eu tenho feito ao longo dos anos alguns trabalhos cooperativos que tenho de assinar NDAs. Eu sei que há colegas também na área dos casamentos. Por vezes tem clientes que dizem que eles não podem partilhar as imagens. Por isso, isto também pode-se aplicar um pouco por aí. Se calhar o pessoal que faz vídeo e também design podem ter tido já situações parecidas, não é? Dos NDAs. Por isso, achei interessante trazer isto para o podcast. Porque, afinal de contas, nós lidamos com todo o tipo de clientes, não é? E por vezes aparece-nos isto à frente. E quando aparece o NDA à frente, a minha reação é sempre, ok, não há problema. Já falei, disse com outros colegas. Há colegas, mas é principalmente se não estão em erro na área dos casamentos, ficam um pouco defensivos. Dizem, ah, não, o que é que eu faço agora? Vou fotografar o casamento e agora não posso partilhar. Mas já irei chegar lá. Eu vou falar primeiro da parte das empresas, que é o que acontece normalmente comigo e aquilo que eu faço. Na minha opinião, ao assinar um NDA, eu estou a ganhar dinheiro, mas não estou a ganhar exposição. Não posso divulgar aquele trabalho. Então, teoricamente, também estou a perder outros trabalhos. Como eu disse, teoricamente, isto é muito entre aspas, porque nós vivemos muito, nós que somos artistas visuais, não é? Foto, vídeo, design também. Eu estou aqui a juntar o pessoal de design. Nós vivemos muito a partilhar também o nosso trabalho, não é? E as empresas, o que eu acho engraçado é, as empresas que me pedem o NDA, também me pedem sempre um vídeo ou uma fotografia, seja o que for o tipo de trabalho que eu estiver a fazer. Como exemplo, não é? Querem ver o meu trabalho antes de aceitarem eu ir fazer esse trabalho ou aceitarem o meu orçamento. E acho engraçado porque veem o meu trabalho, gostam e depois no final dizem, ok, Ricardo, está tudo ok, é para avançar, mas tens de assinar aqui um NDA. Ok, e eu acho curioso, não é? Porque tal coisa, viram o meu trabalho e agora não posso partilhar o que vou fazer para eles. E nisto, para mim, não há problema. O que acrescenta é um valor. Há um, nos meus, eu não gosto de chamar PECs, porque na parte empresarial não gosto de fazer PECs, mas o que eu faço é menciono logo, ok, se querem um NDA, têm um valor acrescido. Eu não vou estar aqui a mencionar o meu valor porque acho que não faz sentido, porque vai sempre depender de empresa para empresa, o tipo de evento que é, o tipo de trabalho que é. Acho que também temos de ter isso em consideração porque se for um trabalho mais pequeno, por alguma razão tenho de assinar um NDA, não vale a pena estar a cobrar um valor super elevado que for cobrar se calhar para outra companhia muito maior e que aquelas imagens vão ter mais exposição do que se for um trabalho menor. Eu acho que isso também é uma conversa que é preciso de ter, mas isso se calhar fica para outro episódio sobre a exposição das nossas imagens e uso de imagens. Já há algum tempo quero trazer um advogado ou advogada aqui para o podcast, por isso se tiveres a ouvir isto, se conheceres algum advogado ou advogada, ou se tu mesmo fores e tiveres ligado à parte de direitos de imagem, se quiseres fazer um episódio comigo presencial, terei todo o gosto em fazê-lo para falar sobre esse assunto porque é difícil encontrar alguém, já tentei, já falei com advogados e todos fogem porque é um assunto que alguns dizem que é difícil de falar, outros dizem que não é bem a área deles, por isso não querem estar a falar de algo que não seja a área deles, eu concordo e percebo, mas para não divagar, mas para falar agora sim do NDA, do contrato que temos de assinar que não podemos usar essas imagens para o nosso portfólio ou divulgá-las de qualquer forma, eu acho que é tudo, é legítimo nós cobrarmos um pouco mais por isso mesmo e um pouco mais pode ser o valor que nós quisermos. Sinceramente, o que eu acho e quando eu digo isto, o valor que nós quisermos, eu gosto também salientar que é importante termos um valor base para aquilo que costumamos cobrar porque se trabalhamos várias vezes para a mesma empresa, a mesma agência, eles também já sabem mais ou menos aquilo que vão pagar porque às vezes eu pergunto a colegas que valor é que te cobras por hora e há pessoas que ficam assim, ok, não sei bem. Temos de ter uma noção também disso, principalmente na área cooperativa porque se for sempre um valor tipo à toa que dizem-nos, olha, precisamos de uma cobertura de X a X horas e nós olhamos para o céu e dizemos, olha, hoje estou a ver a ursa maior, seja o que for, eu não percebo nada de estrelas, então vou cobrar tipo mil euros, mas amanhã vou cobrar novecentos, não pode ser assim, acho que temos de ter uma lógica, não é? E também para a parte da contabilidade é muito mais fácil termos uma ideia do que aquilo que costumamos cobrar do que estar a dar um valor à toa. E também houve aqui uma pessoa que tive há algum tempo que houve um episódio que foi com a Cristiana Paulo, se não estou em erro, que ela também mencionou isso, que é bom termos uma ideia dos valores que estamos a cobrar e porque é que estamos a cobrar esses valores. E ela trabalhou para uma empresa, para a Quinta do Lago Resort e se uma empresa que trabalha com N fotógrafos, diz isso, e videógrafos, é para alguma razão. Voltando à parte do NDA, sim, eu acho que é mesmo muito importante e é uma forma de extra também, porque assim, se nós não temos o benefício de mostrar o trabalho que nós estamos a capturar, também é justo que pedimos um pouco mais. E eu sei que este exemplo vai parecer que não tem nada a ver, mas para mim fez-me um clique na cabeça também. Foi, eu tenho MEO em casa, não é que isso seja muito relevante ou não, mas tenho MEO e tenho aquela aplicação que muitas vezes estas companhias têm para assistirmos à televisão no telemóvel, a aplicação deles é MEO Go e queria assistir a um programa qualquer de televisão fora de casa e quando eu abri a aplicação, aquilo disse que tinha de pagar para assistir à televisão ou aos canais televisivos fora de casa e aquilo acho que era tipo R$5,99 por mês, aquilo depois ia para o contrato e houve ali 5 segundos que eu fiquei um pouco revoltado. Pensei, fogo, porquê tenho de pagar mais? Não faz qualquer sentido. Já pago pela internet, pago também pelo serviço de televisão em casa, mas depois fez um clique na minha cabeça que foi ok. Espera aí, eles têm razão. Então eu pago para ver em casa. Posso ter no telemóvel porque também comecei a pensar ok, mas tenho um telemóvel, tipo, se posso ver em casa no telemóvel porquê é que não posso ver na rua? Depois aquilo fez um clique, foi como eu disse, de ok, posso ver em casa no telemóvel, posso ver em casa na televisão, mas na rua não, na rua é um extra e não estou a pagar para ver televisão na rua. Se eu quiser fazê-lo, tenho de pagar mais. Porquê é que nós artistas, e quando digo artista, já estou a pôr todos no mesmo saco, embora não goste muito desta expressão, pôr todos no mesmo saco, não cobramos mais por, seja serviços, ou por, seja, algo que é diferente daquilo que costumamos fazer. Um NDA não é algo normal. Normalmente nós podemos partilhar o nosso trabalho. É assim que as empresas, e também, quando iam empresas, também pode ser os noivos, seja o que tipo de trabalho for, chegam através de nós. Eles veem o nosso trabalho, e ao ver o nosso trabalho é que nos vão contratar. Ninguém me vai contratar e dizer, olha, Ricardo, vi-te na rua, pensei que eras fotógrafo, então contratei-te. Não, tipo, eles têm de ver o meu trabalho. Então daí, estar a assinar um NDA, eu tenho de cobrar mais. Da mesma forma, o CAME ou outra empresa qualquer tem de cobrar mais por outros serviços. Acho que faz todo o sentido. E é aí que eu também, pronto, fui buscar aquela situação dos advogados, de direitos de imagem, que também devemos cobrar mais pelos direitos de imagem. Isto tudo é uma espécie de bola de neve, parece que estamos a querer mais e mais e mais, mas não, as pessoas estão a pagar para um serviço, e o serviço é a captura de imagem, é a captura do vídeo, não deixa de ser imagem, e também se for um design, estar a fazer um design, mas se nós não podemos, vou-te a bater na mesma tecla, estar aqui a repetir a mesma coisa, mas é verdade, se nós não podemos partilhar, eu acho que nós devemos cobrar mais. Agora, gostava de saber a tua opinião nesse lado, se tu cobras, o que é que tu achas, devemos cobrar mais ou não, como é que devemos lidar com estas situações. Eu posso partilhar aqui duas situações que aconteceu comigo há pouco tempo, um NDA avisaram-me logo, dizer, Ricardo, o cliente é capaz de pedir, qual é a diferença, tipo, há um custo adicional ou não, e eu mencionei logo um custo com NDA e sem NDA. Eu acho que assim, dão-me já a hipótese ao cliente de dizer, olha, está aqui, se quiserem que com NDA eu assino o contrato, não há qualquer problema, vocês podem usarem as imagens, não parece o meu nome em lado nenhum, mas é tal coisa, vocês têm de pagar mais por isso. Se não, eu vou poder usar as imagens, e vocês pagam um pouco menos. Eu não faço sempre isto com os clientes, por exemplo, já aconteceu uma situação em que eu enviei o meu orçamento, em que o cliente viu o orçamento, tudo bem, e depois disse, ah, mas olha, vais ter de assinar um NDA, ok? E eu disse, ok, mas se tenho de assinar, vocês têm de pagar um pouco mais. Aí o cliente, como também não estava à espera, ficou um bocado com o pé atrás, com aquela situação, com o que aconteceu comigo e com o Mel, e já disse, pá, então vou pagar mais, porque não faz sentido. E eu expliquei ao cliente, eu acho que nós, ao falar, em raro é humano, e aqui eu acho que não houve erro nenhum, mas acho que nós falando, é que nós também resolvemos as coisas, eu expliquei. Porque o cliente, como é óbvio, defendeu-se logo, dizer, ah, isso não faz sentido, então o valor era este, o trabalho é o mesmo, eu disse, ok, o trabalho é o mesmo, mas eu não vou poder partilhar as imagens, logo, não posso fazer publicidade do meu trabalho, como vocês viram o meu trabalho para chegarem a mim, tiveram de ver, etc, etc, então como eu não posso partilhar, aí vocês têm de pagar-me um pouco mais para compensar isso. E o cliente percebeu, pagou, tudo bem, amigos da mesma. Mas como é óbvio, vai haver sempre histórias de certeza, de clientes que não vão entender, que se calhar não nos vão contratar por isso mesmo, mas eu acho que aqui é daquelas coisas que devemos bater o pé, é a mesma coisa quando eu digo, e falo muito isto pessoalmente, quando eu digo que não devemos baixar os nossos valores, é a mesma coisa, se batermos o pé e dizer que não, claro que vamos sempre ter pessoas que vão-se embora, não é? De pessoas que dizerem, ok, então não vamos contratar-te, ok, na boa, mas as pessoas vão sempre ver que nós somos profissionais, que levamos o nosso trabalho a sério, e que isto não é uma brincadeira, e desta forma, a longo termo, vamos ganhar mais do que aquilo que vamos perder. Pelo menos é a minha opinião, e é aquilo que eu tenho sentido também, ao longo destes anos todos, que tenho estado a fazer estes trabalhos. Sem me alongar mais sobre este tema, gostava de saber a tua opinião, como é que é, como é que é a forma que tu fazes, se alguma vez já assinaste algum NDA, se tiveste alguma experiência nesse caso, se estiveres a ver isto no YouTube, é muito mais fácil, escreves nos comentários, e se estiveres a ouvir também, aproveita o YouTube, escreve só na parte dos comentários, nós já é obrigado a ver o vídeo todo, mas deixa nos comentários a tua opinião sobre este tema, porque eu acho que é importante falarmos um pouco, a ver aquela discussão saudável sobre isto, porque eu acredito mesmo vivamente que devemos cobrar extra por tudo que nós não fazemos normalmente, e o NDA não é algo normal, é algo que é extra. Sem mais, sem tentar estender mais, para o episódio também não ficar muito mais longo, e estar à volta sempre do mesmo. Espero que tenhas gostado deste episódio, o próximo episódio, como é normal, vai ser com convidados, agora vou fazer sim episódios alternados, com e sem convidados, como eu disse, estou em Lisboa, por isso se estiveres por cá, diz um olá, se quiseres ver café, podes também mandar uma mensagem, e se tiveres interesse nas mentorias, como eu disse, tens um link na descrição deste episódio. Obrigado, e até ao próximo. Se gostaste do episódio desta semana, e se quiseres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde também terás acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, nas tuas sessões, templates de contratos de fotografia, dicas sobre marketing, etc, etc, e também terás acesso ao grupo privado do WhatsApp, que já conta com mais de 50 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado, e até breve.